Salve galerinha Bom dia pra você que está assistindo o vídeo agora Boa tarde e boa noite Não sei a hora que você está assistindo o vídeo Já vai meu muito obrigado pra você Só de você estar aqui Fique à vontade Você está no canal do Rodrigo Motoqueiro É galera, vamos soltar um vídeo bacana de reflexão Mas antes de soltar o vídeo Solta aquela vinheta Cara, falar sobre a respeito do carnaval É, ali o estado de São Paulo É, o Covid não acabou ainda Certo que diminuiu Tomou vacina Está chegando uma nova cepa No Brasil, o Micron Então a gente deve tomar o devido Cuidado Mas o damasca, álcool em gel Eu acho que é uma lição que deu Para a população inteira do mundo Porque a gente deve se lavar a mão sim Sempre manter a mão higienizada Porque evita gripe Ele evita muita doença Pode ver, você pode acompanhar que a gripe diminuiu bastante Com esse devido cuidado Então, ensinou muito a população Então, sobre o carnaval Eu acho que a gente tem que pensar um pouco com a cabeça Para quem esperou até agora Esperar mais um pouco Agora que estamos saindo do sufoco Voltando os comércios Tudo de novo Tem gente que precisa do comércio estar aberto Eu vi na live do meu amigo André Falando sobre o voo, a estrada Ele é cantor musical Você imagina para ele Que vive disso Para pagar suas contas Então, cara Fora ele tem muitos aí No Brasilzão No mundo, pela forma Então, a gente tem que pensar Está certo que o carnaval Também tem gente que precisa do carnaval Que vive do carnaval É, mas você está trabalhando, cara Você pode trabalhar com outra coisa Espera só esse momento passar Quem sabe ano que vem já volta ao normal, né Pensa dessa maneira, cara Tem gente que mexe com o carnaval Ficou muito irritado, cara Ficou bravo Falando que por que cancelou o carnaval A minha cidade de Bragança Foi a última a cancelar ali Foi cancelado o carnaval, cara Não vai ter o carnaval, não Então, vamos tomar os devidos cuidados Tomar as vacinas certinhas Lavar as mãos Tomar o nosso devido distanciamento social Máscara Né E uma hora ou outra Isso aqui vai ter que acabar, cara Vai acabar isso aí Esse covid aí, né Então, vai ver um recado aí Para todo mundo aí Não sei egoísta pensar em si, cara A gente tem que pensar nos outros Que precisam trabalhar, cara Né De repente tem o carnaval A epidemia do simicron Espalha aí de novo Só fechar tudo de novo, cara Né Esses caras que dependem De um exemplo Músico Restaurantes Né Bares Então, cara Tem logística, né Também Então A gente tem que ser Tem que ter consciência disso aí Pensar um pouco na forma da caixinha Né Esse é minha opinião, cara Se você tem opinião diferente, cara Eu vou respeitar a sua opinião Escreve no comentário aí Para a gente debater também Se quiser Mas Eu acho que a maioria vai pensar igual eu, cara Porque O egoísmo não leva a nada, cara Né Pensar sempre no próximo Que precisa, cara Não pensar só no próprio si Pensar nos outros também E aí vai um recado para todo mundo aí No vídeo aí também Sobre essa reflexão aí, cara Sobre o Carnaval E o Covid, cara Acabou o Covid Estamos aí vivendo a pandemia ainda, né Claro que diminuiu, mas Você vê gente morrendo ainda, cara E E Também gente precisando trabalhar, cara Então eu acho melhor não ter o Carnaval Vamos manter O que está acontecendo aí A maioria do pessoal está podendo trabalhar Com distanciamento aí, tudo E seguimos, cara Seguimos adiante aí A vida aí Ano que vem Acabou o Covid, cara Carnaval vai ser a maior festa que vai ter Né E o que vai ter de lição para a gente? Sempre higienizar a mão, né, cara É Higienizar a mão evita muita coisa Eu acho que Eu acho que Esse Covid foi triste Levou muita gente querida Né Eu agradeço a Deus por não levar nenhum parente meu, cara É É E logo, logo, logo volta tudo normal, né Falando sobre o Covid aí E o Carnaval Falou, galera E já Se inscreve no canal Comenta Dá o like Como diz o meu amigo James Dá o like Dá o like Que tem ali Ele não teve da noite pro dia Ele batalhou pra ter aquilo ali, né Não foi fácil Né Ou o cara tá pagando Tem uns boletos pra pagar Então vale uma reflexão, cara A gente tem que parar de reclamar E agradecer o que tem, né, cara Isso Que eu falo pra todo mundo Isso aqui que eu tô fazendo Motovlog Motocano Entendeu Pegando as estradas Conhecendo os lugares Eu falo pra você Tá me tornando uma pessoa melhor Tá, cara Entendeu Que eu mesmo tô fazendo a reflexão Comigo mesmo Muitas pessoas A gente são falhos, né, cara A gente erra Mas Deus é tão bom Que dá Ele permite que a gente Reconheça o erro, né E assim Segue pra vida, cara Segue Não só no que eu tô fazendo aqui Serve pra tudo Tudo que você faz na vida Você tem que parar de reclamar E agradecer Tudo que a gente tem E aí aproveitando aí Falando pra você, meu amigo Você tá aqui assistindo o vídeo do canal? Tá gostando? Né? Muito obrigado Você tá aqui Agradeço Se assistiu o meu vídeo Só que eu vou saber Só se você assistiu o vídeo E se você comentar Por favor Deixa um comentário no vídeo pra mim Vou te responder Né? Curte o canal E se inscreve, cara Se inscreve Pra você ativar o sininho também Toda vez que eu soltar um vídeo Você vai ver Rodrigo Motoqueiro Espero que você esteja gostado Do meu canal Porque se você tá assistindo o vídeo Porque você gostou do canal E agradeço a você já por estar aqui Seja bem-vindo no canal Do Rodrigão Muito bacana Vou falar também dos cuidados Que você deve ter em chuva Né? Esses dias que eu fiquei com a moto Todo mundo sabe Acho que eu sofri um pequeno acidente Bati o carro Tive que trabalhar com a moto Né? E peguei vários dias de chuva E também fez eu aprender Bastante coisa legal Uma dica bacana Que ninguém Nunca vi ninguém falando, cara Você andar numa cidade aí Cara, não Evite de frear em cima De faixa de pedestres Evite No máximo, cara Não freia Porque ali é tinta, cara Ali é um sabão, praticamente Se você frear ali Em cima ali Sua moto vai derrapar Vai sair do lado E você vai levar um tombo Então é a dica do Rodrigão aí, cara Nunca freia em cima De faixa de pedestres Então é o maior cuidado E se você for passar Por cima da faixa Sempre procura passar No vãozinho Que não tem tinta Entendeu? Até se você passar Por cima do que está pintado É meio perigoso Essa Muitas cidades Eu vejo também fazendo Rodovia de ciclismo Lugar para a bicicleta passar, né? Ciclismo aí E às vezes Ela passa por meio da pista, cara Então é o maior cuidado Se você passar por cima ali E frear em cima Porque ali é um sabão, cara Ali, filho Se você frear ali em cima O dia que estiver chovendo molhado Qual o risco Se você levar um capote Uma dor de cabeça Se você se machucar Também Que tem que evitar isso aí E quebrar a moto E levar um prejuízo aí Então vai a dica do Rodrigão aí também Nessa parte aí Muito cuidado nisso aí É, morcega Vamos soltar uma chuva de morceguinha Para a criançada, morcega Vamos? Olha aí, ó Uh! Eu gosto de fazer isso, galera Criançada gosta É bom que você atinge o público da criançada, né? Criançada vai aprendendo Que o mundo de motociclista é muito bom, cara Muita gente mete o pau Que é perigoso Sofrer acidente Cara, eu penso assim Se sofrer acidente, cara Você pode sofrer acidente Andando a pé De carro É só você tomar o seu devido cuidado Andar direitinho Prestar atenção Andar na velocidade certa, né? E... E aí vai Seguimos O passeio gostoso Pensa comigo aí Se você é casado Tem a sua esposa, cara Pense bem Se for sair de carro Você tem que levar cinco Né? É bacana o passeio Mas ser de moto, cara Só você e sua esposa, só Você curte o passeio Só você e ela Bem mais gostoso, né? Vem a hora A hora que você vem embora Você vem na hora que você quer Você para onde você quer, né? E assim vai E aí Eu mesmo muito obrigado Por você assistir o vídeo até aqui, cara Deixa o like Se inscreve No canal aí E até a próxima, galera Tchau, tchau, tchau